Fala galera, beleza? Vamos lá para o último episódio, né? Vamos dizer assim, óbvio que nunca é o último, né? Mas a gente fala que é o último Da série, né? Pokémon Quetzal, certo? Vamos lá, 26 mil só de dinheiro, né? Já gastei muitos itens aqui, né? Gastei aqui também alguns, consegui alguns outros, né? Aqui, eu ainda vou usar isso aqui ainda Nas Megastones não mudou nada, não foi tarde nenhuma, deixa eu só abaixar aqui o volume Porque às vezes eu esqueço, certo? Não peguei nenhuma a mais, né? Peguei só a do Galeid, a gente já vai explicar porquê, né? Até aqui, item chave também nada, né? Aqui também comprei alguns Orpels, né? Mas não deu para comprar, né? Não deu para comprar muito mais coisas, né? Por causa do dinheiro Aqui tudo nesse jogo se roda no dinheiro, perdeu? Dinheiro E perde muito dinheiro, né? Ganhou? Ganha dinheiro, muito pouco Como é no Pokémon normal E as coisas, os mesmos preços Mas, cara, essa de você perder e perder muito dinheiro, quebra demais Quebra demais Então vamos lá, Milotic, né? Waterfall, Ice Beam, Surf e Hydro Pump Waterfall, Surf e Hydro Pump Para bater nos Terrestre, Pedra e Fogo que vai ter, né? Provavelmente E Ice Beam para bater nos Dragões, né? Infelizmente, ele é o único que tem Ice Beam E eu não acho que isso vai ser muito bom, né? Até porque alguns dos Dragões lá E vão ter ataques do tipo elétrico, né? Ou do tipo plantas Vão me fuder, certo? Ok? Então, Corve Knight Um ataque apenas do tipo metal Que não é dos melhores, mas vai servir por enquanto, né? E três do tipo pássaro, certo? Tipo voador, na verdade, né? Incineroar Fire Blast Flamethrower Earthquake E Brick Break Certo? Benito Agron O level mais baixo são esses dois, né? Mas aí também não é uma diferença tão grande assim Até porque o Agron daqui a pouco está para o 57 Certo? Então, dois ataques do tipo pedra Eu vou tirar o Rock Slide, inclusive Para colocar o Earthquake também E vou tentar colocar o Blizzard, né? Ou Ice Beam Eu não lembro qual que é mais forte Nele porque Pode ser que dê bom, né? Ter um ataque do tipo Ground E mais um extra do tipo O tipo gelo Só que eu não sei se eu vou ter dinheiro para isso, né? Hyperior Megahorn Earthquake Stonehead E Hammer Arm Kennedy E eu apertei o botão errado Crown Discharge Wild Charge E Thunderbolt Certo? Então, essa aí é a galera 60, 62, 64, 66, né? Por que eu estou levando apenas esse Sendo que eu tenho tantos outros Pokémon aqui, né? Então, podemos levar aí também o Ampharos Inclusive, eu capturei um Kabuto, né? Enquanto eu caçava um Sheldon Um Sheldon Um... Caramba, não é Sheldon Como é que é o nome dele, velho? Ah, esqueci Para evoluir para o Salamence Esqueci o nome dele O Bagon Eu capturei um Kabuto Então, agora temos 6 Pokémon fósseis Maravilha Poderia levar o Haunter Poderia levar a Rapidash, né? Evoluir aqui a Ponta Poderia evoluir o Eevee Para o Lifion Que era o que eu queria fazer Né? Poderia também levar a Beedrill Mas, cara, eu acho Inclusive O... Deixa eu sair a porra da mensagem ali, né? Mimiquil Eu peguei um Dito, né? E coloquei um Mimiquil aqui Certo? Para a gente ver esse Brida aí E faz algum Mimiquil Shine Mas não tem nenhum ovo ainda Né? Então, vamos lá Aqui, cara Eu já fiz a burrice, né? Enorme Peraí, caralho Ok, podemos continuar agora, né? Já Desliguei o IFA Rapidinho aqui Vamos acelerar, então Aqui, vamos lá Cara, eu não lembro Qual que é o caminho certo Né? Aqui para Victor Road Ok Que... Que... Ai, que merda Ah, que maravilha, né? Já, vamos começar Tendo que trocar O Pokémon ficou imbecil Começou um pouco Só porque é bonito mesmo, cara Milote Só por isso que eu deixei ele primeiro Eu sabia que eu ia ter que trocar essa merda É um imbecil, né? Ok Ali embaixo Eu acho que tem uma Pokébola para lá Tem não? Ah, não acredito que eu fiz isso Acredito Trotar ela para cima Não é que não Que eu já passei Animal É assim que se chama Animal 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 dobrado Triplicado agora Vai tomar no cu Puta que pariu Puta que pariu Aí Aqui 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 Aí foi Beleza Ok Vamos vazar daqui Tem 20 Max Perpel Então vai dar bom, né? Eu acho Opa, mais um Ivy Up Já vamos colocar Aqui já Ele Upa Só um Um status Eu achei que fosse Eu achei que fosse todos Né? Então vamos colocar Dá pra colocar nele? Não, não dá Só falta o Corvik Night, né? Special Defesa Maximizada Ué, né? Aqui não? Ué, eu achei que fosse aqui Ué Vem agora Eu não sei pra onde é que eu tenho que ir Pra cá Ah, pra cá Ó Escada aqui Ok É tudo luta Tudo luta Nesta merda Tem pelo menos alguém a favor A favor É, não tem, né? Não vai ter Óbvio que não vai ter, né? Ai, ai É, inclusive Tipo fogo E tipo metal, né? Eles são fortes Contra o tipo gelo E eu tô contando Que lá vai ter um tipo gelo Esse aqui é planta ideagão Então ele não vai tomar tanto assim Então eu vou voltar pro tipo gelo Eu vou correr esse risco, né? Já que ele é tipo planta, então Ele poderia me derrotar Nine Tails Agora eu não sei se vai ser o de Alolo ou normal Vou meter o Biel aqui É o de Alolo, ainda bem Então Tom Fire Blast Super Effective Ó, Benito 57 Meu Heavy Slam Tá, eu vou colocar no lugar desse aqui Ok, quando a gente chegar lá A gente coloca Ah, aqui pra descer Pra subir, né? Pra pegar aquela Pokébola Isso Twister Spawn Que merda é essa? Não é um item usável Max Warpaw também não Também não é aqui Não é Barry Ué Aqui Ah tá, é pra aumentar o ataque do tipo psíquico Deixa eu deixar Deixa eu deixar aí fora Deixa eu colocar, né? Ah, aqui Essa Ai que merda É um imbecil, né? Tá Aquela gema ali no No Milotic Tipo água Tô viajando aqui já Então Toma um murrão Não tomou Agora tomou Agora a gente finaliza com Earthquake, né? Finaliza nada, né? Não vai finalizar nada Ok Caiu Vaporeon Shinx, né? Caramba, cara Shinx não Se eu errasse pelo menos A evolução Já tava bom Não basta eu errar O nome que tá Eu errei a evolução também É uma maravilha Excadrill 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 é metal e terra, né? Então Ele vai cair pro surf Ok Gastou a gema Eu acho que só gasta Só pode usar uma vez, né? É Só pode usar uma vez Nossa Mas que bosta Eu achei que poderia usar Várias Aí me fodeu, né? Pera aí Ok Vamos lá Tamo muito na merda aqui Com os pokémons agora Corvinite caiu ali Ah Luta de novo Não Deixa eu colocar aqui O Agora na frente Tem só um pokémont Por favor Só um Ela não tem som Ela tem dois Mas Os dois Eu fudei Quer ver? Deixa eu trocar aqui Pelo Nossa Pelo que nem tem Quem usar, né? Tem que usar o biel aqui Por causa do tipo Metal dele É Sabia que não ia atacar Atacou Beleza Sai Matou Ok Eu não vi quem é Eu tenho que parar de fazer isso Tá Ele é do tipo Sombrio, né? Tinha que ser do tipo Inseto Ok Pelo menos Ele vai ficar se curando Agora dessa forma Irritante pra caralho Deixa eu trocar aqui Eu Ai Que maravilha Eu não posso ter o cara Que ótimo, né? Que ótimo Então mata Para de curar E mata logo Filho da puta Caralho, cara Aí Beleza Muito dano Vamos ver se Assim Ele vai Vai curar tudo, cara Ah Ai Vai, vai Amém Amém Eu só dei a volta Hum Será? Peraí, vai Ok Só fui pra conferir Os pokémons que ele tem E nenhum E não vale a pena, não Não vale a pena Enfrentar ele, não Peraí Oh, caramba Aqui Vou ter que descer Desse lado Que idiota Foi o lado errado Ah não O jogo Para, jogo Na moral Para Olha pra lá Vai Aí Ah, passei Ok Espero que o caminho Seja aqui Aí Sem lutas Por favor Ih Me ferrei Deixa eu ver se eu tenho Revive aqui Ah, tá Tem um Revive Só Tá, eu vou esperar Pra alguém morrer Esperar pra alguém morrer Que vai ser mais Mais efetivo Né É, tá Ok Até que tirou bastante Ah Ele também tirou muito Eu não tirei nada Tá Mas lógico que tá só No peido Ali Ah, não adiantou nada Ai Não é esse Que é tipo Deagão, né Não é esse É o outro Eu acho que é esse sim Ah não Ou é o outro Agora não vou lembrar Electric train Electrify the ground For five turns Prevent sleep Ah É Não sei Cara Wild charge Não é ruim Mas ele é igual O thunderbolt Ele só é Físico E ele me dá dano Eu vou ter Eu vou ter Electric train Até o superior Né Pokémon lá Tipo O grama Vamos ver se a gente é mais rápido Não, não somos mais rápidos Mas ganhamos do mesmo jeito Né Exatamente Ok, ok Dois mil reais ali Tem outra Duas batalhas aqui Por favor Olha pro outro lado Isso Ok Saímos Saímos Amém irmãos Amém Amém Vamos passar do Centro Pokémon Cadê Aqui Joy minha filha Me ajude Obrigado Tá Vamos lá Vamos ver o que dá pra comprar Aqui Tá Só tem Revive normal Né Eu vou comprar Cinco Porque temos um lá Já né E eu vou comprar O resto de Full Restor É o que dá pra fazer Que só vai dar nove Full Restor E aí Dá pra comprar Eu vou comprar mais um Hyper Potion E duas Polchão normal Beleza Ok A partir do momento que a gente entrar Vou até salvar aqui A partir do momento que a gente entrar Que vai ter que ser decidida a estratégia Pra eu saber quem é o primeiro lá Beleza Ok Vamos lá E o primeiro é do tipo Ground Talvez É Vamos lá Vamos dar mais um save aqui Se provavelmente ele for do tipo Ground Vamos colocar o MyLotic na frente Né E o Hyperior aqui pra dar suporte Caso precise né Ok Vamos ver Nem vi se ele falou Que tipo que ele é Ah eu acho que ele é tipo Metal Eu acho Beleza Deitou Dependendo de qual é o próximo Eu já vou saber Que tipo que ele é Não O Tyranitar É do tipo solo mesmo Tipo terrestre né O problema é Ele vai usar o Mega O Mega O Mega Tyranitar Tá Eu vou usar o Hyper Potion Não cura tudo Não usou o Mega Tyranitar Filho da puta Achei que ia usar E gastei meu turno Aí gastei meu turno na toa Maldito Tá Ele é 53 né É complicado Mandar um Break Break Aqui meu Deus do céu Que eu fui um imbecil Troca de volta Troca de volta Tomou Né Ah cara Quando a gente faz a decisão errada A gente caga muito né Com a estratégia Ah fodeu Mas eu acho que eu tenho um Max Revive Então Eu vou manter aqui E vou reviver o MyLotic Ah não Eu não tenho um Max Revive Já usei o Max Revive Então vamos usar o Revive normal Ah tá Vamos dar um Morph Quake também Beleza Ele foi tão mais rápido assim que eu Tá Eu vou colocar Ai pior que fodeu né Aí eu vou arriscar Corv Night E eu vou usar Uma Pelo menos uma Potion vai No MyLotic Ok Vou meter a coelha aqui agora Surf Não matou Agora é Eu uso o Earthquake e matou de novo Tomar no cu Filho da puta Droopack aí Matou Beleza Ok Eu não vi Eu não vi de novo quem era Tá Esse aqui É esse aqui Eu precisava do Earthquake Ai me fodeu Me fodeu Me fodeu Deixa eu Vamos colocar o Hyperior Vai Eu vou sacrificar aqui Dois turnos Pra poder curar ele Totalmente E aí A gente vai Earthquake Na fuça dele Beleza Deixa eu ir devagar Agora Absol Ah Até eu tenho Hammer Arm Ah Ele vai usar o Mega Absol Agora quer ver Sabia Se eu soubesse Antes né Aí ele não usou o Hammer Arm Olha que maravilha Uso o Hammer Arm Filho da puta Aí caralho Faltou só um Que é o Mandibus Puta Mandibus é inseto Então tipo pedra Vai sair bem nele E ele é forte Contra o tipo inseto Ah Esse é o Mandibus Eu achei que fosse Outro bicho Tá Deixa eu mandar um Rock Slide Aqui Que é mais rápido Caramba Caramba Ele tá curando tudo Também né Olha O bicho cura Cinco vezes por turno Caralho Aí caiu Filho do Mar Agora Ok Cara Isso vai dar muito Problema velho Devemos abrir só o Nietzsche E não dá pra voltar né Ok Quem que é o próximo Tá ela Do tipo Agora não lembro se é tipo Fara Tipo psíquico Tipo fantasma Eu não lembro o que que ela é Reviver aqui Todo mundo E agora Vou usar aqui Darifu resto E agora Fudeu porque Ah é pior que o imbecil Salvou É Já me fudi já Nessa tentativa aqui Eu já me fudi Tem quatro Forrestro Com um revive E aí eu tenho só sete mil Já me fudi já Pode ter certeza Tá Eu vou arriscar Que seja do tipo Fantasma Então Tipo psíquico Ou fantasma Então eu vou botar O Kennedy na frente Tipo fantasma Por causa do Crouch O Crouch Vai ser um ataque Super efetivo Né O problema É essa merda Desse Mimikill aí Aí Não foi super efetivo No Mimikill Beleza Quem que é o próximo O Dusclops Dusclops Eu vou colocar o Biel Pra poder depois curar O Kennedy Né Ah É meio que eu não tenho Mais nenhum ataque Do tipo Dark Eu sou um imbecil E ele tem Earthquake Tá Deixa eu já Usar logo aqui O Forrestro Ok Pelo menos a gente queimou E ele vai ficar Tomando dano ali Enquanto o Crouch Faz seu trabalho Aqui No super efetivo Ok Beleza Ah Ele curou Eu não vi Caralho Como que ele tá Me roubando vida Filho da puta Ok Chandler 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 Vamos tentar com o MyLogic Já que ele é tipo Fogo também Calm Mind Vou usar Os status ali Eita porra Ele vai curar Vamos tentar no Hardware Pump Frame T.O. Me fudeu É Tá Eu vou arriscar o Kennedy Eu vou arriscar Riscar um Crown Segura Não segurou Não segurou Vamos tacar um Stoney Edge Porra Fudeu agora Né Filho de uma égua Porra cara Me fudeu Gengar Agora fudeu Né Ah fudeu Eu tinha que ter o Crown Ah Eu vou colocar o Benito Pra reviver o Gengar O Gengar Reviver o O Kennedy Mas como eu falei Cara Essa tentativa aqui Eu ia me fuder Não tinha como Eu tenho que juntar mais dinheiro Pra comprar muito mais coisa Ah Tá Deixa eu ver se eu Consigo acertar algum ataque Né Nossa Mas tirou muita vida Ele desabilitou meu Meu ataque Filho da puta Mas tá bom Tá bom Aí já Ela já usou o Forrestor mesmo Eita porra Ah Desabilitou meu 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 Crown Né Filho da puta Arrombado Maldito Desgraçado Tá O Subly Ele vai Ele é muito problemático Porque ele não tem fraqueza Nessa Você vê que ele tem Né Eu que sou idiota E não tenho Pokémon pra isso Mas eu acho que eu tenho que É Eu ia cantar a vitória cedo demais Vamos lá O último ataque Para de usar Forrestor Filha da puta Caralho Eu também Eu também sou meio idiota Né Tem que começar a usar mais E o cara vai e erra o Fire Blast Maravilha Aí quando ele acerta Tira um cocô Tá Que pareu Caralho Caralho Tem 700 mil Forrestor Perdemos Ai Fiquei sem dinheiro Fiquei com 3 mil só Tá Eu vou fazer dessa forma Né Uma primeira tentativa Aqui passando raiva E mostrando a minha burrice Né Eu vou voltar lá Vou tentar upar mais um pouco Com esses 3 Aqui em preferência Né Mailotik Benito e Biel Pra gente poder Sair melhor né Porque vai tomar no cu Quem sabe até eu traga outros pokémons Né Eu vou ficar aqui dando uma upar e ganhando uma grana Né Neste carinha aqui ó Que aí eu upo já todo mundo de uma vez Vai demorar pra cacete né Então Então É isso aí Beleza Mas beleza galera Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau